Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O tema deste debate, agendado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre acolhimento de jovens, de crianças e jovens, dada a sua importância, tem sido uma preocupação permanente do Partido Socialista. E saúde também os grupos parlamentares da Iniciativa Liberal do Partido Comunista Português e os Deputados Únicos do LIVRE e do PAN pelas iniciativas hoje em discussão. Tendo presente as iniciativas legislativas apresentadas pelo LIVRE, cujas propostas estabelecem, por um lado, a criação de uma equipa multidisciplinar e interministerial para desenvolver um trabalho integrado no sentido de uma política de redução de crianças e jovens, institucionalizados até 2030 e, por outro lado, a implementação de medidas concretas no Programa de Apoio para Crianças e Jovens Estrangeiras com necessidades educativas específicas, importa aqui relevar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido de forma articulada entre as várias entidades públicas com especial responsabilidades nesta matéria. Bem como realçar o Plano Casa, criado no âmbito do Programa de Emergência Social, para dar respostas específicas às problemáticas inerentes às crianças e jovens que se encontram em situação de acolhimento nas instituições da rede pública e solidária, nomeadamente através do reforço dos seus processos de formação escolar como condição indispensável para um verdadeiro projeto de autonomização e de reintegração ou integração familiar. De acordo com a apresentação pública das Bases para a Qualificação do Sistema de Acolhimento de Crianças e Jovens, realizada no passado dia 1 de junho, o Governo assume o compromisso de alargar e desenvolver a requalificação da rede de respostas e a capacitação do sistema com o objetivo de reduzir o número de crianças e jovens em acolhimento residencial até 2030. Dos dados que constam do relatório Casa, publicado em outubro de 2022, constata-se que o acolhimento em Portugal tem vindo a evoluir positivamente. Em 2021, o número de crianças e jovens em acolhimento diminuiu cerca de 5% face ao ano anterior. E o número de crianças e jovens em famílias de acolhimento e em apartamentos aumentou. Contudo, subsistem enormes desafios, nomeadamente na qualificação de respostas existentes e na intervenção de crianças e jovens estrangeiros não acompanhadas. A taxa destas crianças e jovens em acolhimento já representa cerca de 13% da população acolhida. Relativamente às propostas de recomendação que constam no projeto de resolução 787 do LIVRE, para o reforço dos meios financeiros e humanos, dos programas de apoio pedagógico e de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão universal, ao abrigo do Decreto-Lei 54 de 2018, 6 de julho, para crianças e jovens estrangeiras em acolhimento, importa referir que estas estão previstas no âmbito da Estratégia Nacional para os Direitos de Crianças e do Plano de Garantia para a Infância, medidas específicas para assegurar o acesso à saúde, à educação e à proteção social de todas as crianças, nomeadamente no reforço da capacidade e capacitação de equipas multidisciplinares, de apoio à educação inclusiva e de equipas locais de intervenção no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. Contudo, apesar do esforço na promoção do sucesso educativo, continua a verificar-se, dentro da escolheridade obrigatória, que cerca de metade das crianças e jovens em acolhimento não se encontram ao nível do ensino expectável para a sua faixa etária. Neste contexto, o Partido Socialista entende que algumas das recomendações sobre esta matéria podem merecer maior reflexão e ponderação. Temos consciência do trabalho desenvolvido até aqui, mas dada a complexidade e as diferentes dimensões do sistema de acolhimento, estamos cientes dos desafios que temos pela frente. Assim, impõe-se um sistema de acolhimento de crianças e jovens inovador que dê resposta às novas exigências em matéria de promoção e proteção de crianças e jovens. Muito obrigada.